MÚSICA Vamos lá Obrigado, Paulo Te amo muito É Fiii Não vou pensar que o senhor Adório vai estar aqui que não é ele É eu mesmo É o Cabo 10 Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você, eu tinha paz e alegria Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes, hoje bebo e sofro antes Sofro e choro noite e dia Se é que a perpina ameniza, a chão amargor é desprego Então vou beber essa noite, quero encarar essa dor do meu peito Já estou acostumado, beber e chorar feito novo Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você, eu tinha paz e alegria Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes, hoje bebo e sofro antes Sofro e choro noite e dia Se é que a perpina ameniza, se é que a perpina ameniza Se é que a perpina ameniza, ele é desprego e feito Então vou beber essa noite, quero encarar essa dor do meu peito Aí estou acostumado, beber e chorar feito novo Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo